Música Esse é o Som na Casa 2011, estreando. Tamo junto. Viva o Sesc Casa da Gávea, Som na Casa, projeto maravilhoso. Quantos anos tem esse projeto? O Som na Casa acho que são seis anos. Já assistia Pedro Luiz aqui, agora Rodrigo Maranhão. Só gente boa. E a casa tá linda, nunca vi a Casa da Gávea tão linda. Sorte do Sesc. Ei, maravilhoso. Adoro o Rodrigo. Muito bom, muito bom mesmo. Uma delícia. Ah, Maranhão, é sempre um prazer assistir o Maranhão, né? E esse projeto da casa é incrível, né? É um espaço que você cria intimidade com os compositores. Você vai criando intimidade com a história deles, com a trajetória deles. E a gente se sente assim no Show do Maranhão. A casa tá muito bonita e o repertório é muito bom. Bom, esse show eu aproveito que é um teatro aconchegante, assim, e pequeno pra chamar o meu companheiro de estrada, Marcelo Caldi, e fazer um show. A gente não ensaia, mas a gente já tá cada vez mais ganhando forma, né? Nossa intimidade, nossas canções, as canções dele já são um pouco minhas aí também. Um pouco a minha cara, eu acho. O Rodrigo, acho que ele me ensinou, assim, muita coisa como instrumentista também, que eu posso falar. Que é... ensinou um lado muito simples da música. Que ele é um cara simples em muitos aspectos e isso se reflete nas canções dele. E quando eu tô tocando com ele, eu aprendo a colocar as notinhas certas nos lugares certos, assim. É muito difícil, é muito difícil, mas é muito bom. Quem toca mal tem que ser simples, né? Tem que escolher a nota. Não, o Rodrigo é muito caprichoso, não só nas suas canções, nas suas letras, mas ele é muito caprichoso com as harmonias, com o violão bonito que ele faz, com o canto que ele tem, mais suave às vezes, mais forte às vezes. Ele tem esse capricho nessa finalização do show e a gente se entende muito bem por causa disso. Esse show nasceu pra esse espaço ou vocês já se preocupam com ele? Não, a gente fez no Centro Cultural Carioca, foi a primeira vez. E vamos fazer... vamos pra França com esse show. Vamos fazer três shows na França. Antes eu vou fazer Portugal com a banda toda, depois vou só eu e Caldi, vamos passear pela França. Vai ser uma maravilha. E hoje é praticamente assim, como se fosse a estreia dessa turnê mundial. Vai ser uma maravilha. Todo dia eu tô de prontidão, Martinho, de prazer, da brincadeira. E gratifico sua atenção, revelamos aqui de mão primeiro, mas se é sonho ou verdade eu não sei não. E eu vou cantar no calado a madrugada, onde o pedro se esquece de seguir. Uma fantasia renovada, que a tarde não para de cair. Pra ver o pedro se esquece de seguir. Pra ver o pedro se esquece de seguir. Mas se é sonho ou verdade eu não sei não. E aí 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 E aí